Música Os muçulmanos de todo o mundo iniciaram o dia 27 de maio com o mês de jejum. Ramadã é o nono mês do calendário islâmico. O jejum é obrigatório para todo muçulmano que tenha atingido a pobredade e que esteja a gozar de boa saúde. Música Em alguns países como a Arábia Saudita e Marrocos, não praticar o jejum e comer em frente de um jejuador é punido nos termos da lei. Os muçulmanos jejuam 29 ou 30 dias desde ao nascer do sol e ao pôr do sol. Música Música